Esta semana, a roqueira Pitty esteve na Jovem Pan. Ela veio disposta a muita briga. Primeiro round, Pitty vs. Ceará. Você namora alguém da sua banda? O Batera. O Batera. Muito bem. A baqueta dele é grande? Puts, pergunta pra ele. Segundo round, Pitty vs. Carioca. Impressionante, como são lindas as suas bochechas, Chico. Nossa, esse foi o elogio mais absurdo. Terceiro round, Pitty vs. Amanda Capão Redondo. Queria dizer que a Pitty é muito legal, mas ela é meio mascarada, né? Acho que ela ia ser legal até hoje, mas... É, né? Mas você tá meio chatinha, meu. Puta, que sorte a mim, então, cara. Valeu por não gostar de mim, obrigada. Não, não, tudo bem. Eu compro até o seu disco, mas você, como pessoa... Não, não quero que você goste de mim, não. Compre o disco, vá no show, pra que seja. E pra finalizar, no quarto round, foi a vez do ebílio contra o urso do cabelo duro. Você trata igual. Fã feia com fã bonita. Ouvinte feia a gente não olha na cara. Com quem você perde mais tempo conversando? Exatamente. Radialista. Atenção, radialistas do Brasil. Falou que radialista é uma classe que ele perde tempo. Eu não tô falando mal de todos os... Não, realmente não são todos. É claro que quando a gente vai num programa sério, com pessoas fazendo perguntas sérias... Agora eu quis detonar o nosso programa agora. Ninguém sabe quem é você, nem seu nome tá na palma. O importante aqui é a Pitty. Ele tá aqui pra tocar violão da Pitty. Vai criando animosidade entre as pessoas. Eu não quero ser seu amigo. As piadas com todo mundo, depois segura o B.O., meu irmão. Nós segura, nós somos 7. E para apaziguar os ânimos, nada melhor do que um papo com a famosíssima atriz Renata Sayuri. Até que enfim encontrei uma japonesa mais bonita que a Sabrina, deixa. Ai, que horrível. Mais bonita que a Sabrina. Legal que a gente faz uma dupla dinâmica aqui, né? Cuidado com o Carlinhos, que ele não pode ver uma japonesa. Dura que é verdade. Queria saber, você gosta mais de comida japonesa ou chinesa? A japonesa, é, sem dúvida. Você come mais a japonesa? Não tô comendo japonesa ultimamente, não. Eu tô. Não. Acredite se quiser, mas a Japinha fez faculdade com o nosso ouvinte Sena. A gente estudou comunicação, né, Seninha? Você vê que o vestibular... Até um chimpanzé passou. Eu passei em terceiro lugar. Boa, boa. Você vê o nível. Eu cheguei atrasada no vestibular, entrei e fiz só a redação assim, passei em terceiro, achei um absurdo. Você passou na mesma faculdade. Passou em primeiro lugar. Mas será que Renata tá sozinha? A faculdade, o irmão Sena tá falando que é do parente do maluco. Já mudou o assunto, você percebeu. Então, como estás dizendo, você tá pegando alguém, Renatinha? Você tá sozinha agora? Você tá sozinha? Não, tô com vocês. Ai, vamos! Gosto mais de homem romântico ou aqueles mais sem vergonha? Gosto romântico, qualquer mulher, né? Sou romântico pra caramba. Nunca eu não fui romântico pra aguentar a Renata hoje, tive que ouvir Pula Iglesias, Celidion, Alejandro Sanz, Selidion, Rochelle, Celidion. A Japinha tava louca para beijar os meninos do pânico. Quem será que ela vai escolher? Não, não. Eu sou casado, eu sou palestrame. Eu também. Carioca ou? Você namora. A bola é noiva. Sou noiva, não posso. Também. Também. Tá namorando? Então todo mundo foi eliminado. Não, sombrou. O Carioca. E o Sena. E o Sena. O Carioca tá louco pra dar um beijo. Não vai dar, não. Ele tá solteiro. Peraí, peraí, Sena. A Fernanda faz leme que é beijo. Já até que a gente... Nossa. O seu Brito pediu pra participar também. Não, não. Ai, vai ser injusto. Vamos ver os tambores. Ó o Marcelo. O seu Brito, o Carioca. Tá escolhido. Marcelo Sena. Atenção, Sena. Primeiro beijo da vida dele. Calma, Sena. Escovou o dente. É a primeira vez que você vai ver. É verdade. É o primeiro beijo da sua vida. Quantos anos você tem, Sena? 23, que nem ela. 23? É um dia especial? Que inveja. Porque eu ouvi, mandei de torcida pra caramba. Falei pra toda a semana inteira. Ele tá chorando. Tá lotando mais que nem o Marombi e o Maracanã juntos. Ó, lembra que é técnico, Sena. Não vai. Então atenção, faz biquinho. Olha lá, a gente tá fazendo biquinho. Um pouquinho de ovo. Eu tô ouvindo o amor. Olha, tá louco. Ele tá chorando. Tá emocionado, Sena. Foi bom, não foi. O programa do Pânico hoje vai ser o melhor do ano pra mim. Eu tô ouvindo o que o nosso homem vai dizer lá em casa.